Um brinde, a sua entrada em nossa família, que agora também é sua. Que foi? Não gostou? Preferi outra bebida? Ah, mas essa bebida é muito rala mesmo, parece em terra xixi de gato. Xixi! Que espírito! Que senso de humor! Logo você verá apreciar. Ai, não, mãe, eu prefiro uma boa caninha mesmo de alambique. Filha querida, vamos continuar a comemoração, podemos comer qualquer coisa. Ih, mãe, eu acho que eu não sei comer nesses lugares, não. Não, filho, você aprenderá depressa. Bom, eu vou fazer o pedido do jantar com Zequiel, esperarei, se você quiser, tomar um banho. Ai, mãe, banho pra quê? Eu já tomei sábado. Vamos! De qualquer jeito, eu esperarei. Vamos, Zequiel, vamos. Ai, mãe, eu não tenho nem jeito pra ser irmão de uma dama tão chique. Oh, filho, ela está emocionada, maravilhada, sabe por quê? Ela sempre quis ter um irmãozinho. Ah, era só o que me faltava, um irmão. E ainda por cima um matuto. Mas você me pareceu tão satisfeita, mas você... Sabe da grandeza do meu coração, eu não quis decepcionar papai. Eu já havia ouvido histórias de que ele pensava ter um filho desaparecido, mas eu nunca imaginei que pudesse encontrar a peste, não é? Peste ele não parece ser. Diga, pelo que você conhece de lei, um irmão é um herdeiro, não é? Certamente, um irmão tem direito a metade da fortuna do seu pai. Mas isso é um despropósito. Eu fui filha a vida toda, ele chega agora e tem direito ao mesmo que eu. Mais ainda, mademoiselle. Mais? Sendo teu irmão, reconhecido pelo teu pai, o senhor Joaquim pode determinar em testamento que o Januário seja seu tutor enquanto você for solteira. Nesse caso, ele terá direito a administrar a sua parte da herança até que você se case. O quê? Aquele jeca? Administrando o que é meu? É costume o filho administrar os bens da irmã solteira. Eu preciso acabar com essa história.